Nunca se prepare quando você precisa já estar pronto Nossa, velho, que boa Entendeu? É a minha vida Aí as pessoas querem falar assim Nossa, Ricardo, me ajuda com a palestra Porque, cara, eu tenho uma palestra daqui a uma semana Quanto tempo você sabe dessa palestra? Ah, uns quatro meses Aí você quer que eu te prepare Pra menos de uma semana Tem uma outra frase muito boa Tu deve conhecer que é Se tu tiver oito horas pra cortar uma árvore E passe seis a fila do machado Ah, sim, sim, é um clássico, né E é um fato Só que assim, a gente não quer se preparar Cara, a gente não quer Muitas das vezes só fazermos as coisas no preciso E quando é preciso, como eu te falei Não é gratificante Cara, mas eu vou te dizer uma coisa, velho Eu adoro não me preparar, velho Porque eu adoro a adrenalina de improvisar Aí é que teu negócio, você viu o que você falou agora? Eu vou te fazer uma correção Exata do que você falou Você falou o quê? Que eu adoro não me preparar Não, não Que eu adoro a adrenalina Você falou pra mim que você gosta do quê? Da adrenalina Tá depois dela De improvisar Improvisar Tá, eu adoro improvisar Você gosta de improvisar Você não gosta de não estar preparado Porque esse é um equívoco Equívoco Eu duvido que você não gosta de estar preparado pras coisas Tipo, minimamente Ah tá, então você gosta de todas as coisas acontecerem Tipo, você não tá preparado pra aquilo Tá olhando Sim Então você gosta de estar preparado pras coisas O detalhe é Sabia que uma pessoa que improvisa, Fermento É uma pessoa que tá preparada Porque uma pessoa que tem improviso Ela precisa Todas, todas as pessoas de improviso Ela precisa ter background Ela precisa ter contexto Repertório Repertório Se você não tem repertório Você não improvisa Então minha correção aqui é Você está equivocado Erroneamente Sabe um pleonasmo Equivocado Erroneamente equivocado Por quê? Porque você É uma pessoa preparada E você se prepara o tempo todo É que não se percebe Porque tudo pra você É parte da preparação Então você viu aquele vídeo Ah, legal isso aqui Tum Gravou Você viu não sei o que A pessoa fala Hum Interessante o que você já fez Vou te contar duas coisas Revelar o bastidores Atenção Bastidores do Sem Grosera Se preparar Se prepara pra caramba Você fez uma leitura Do seu roteiro hoje Você se preocupou Em falar realmente Você não Cara, você poderia muito bem Ter pego ali do cliente E ler Só ler Lê o que tá escrito, pô Pega a folha e lê Não Você falou assim Cara Quero entender cada vez mais Sobre isso Eu quero entender sobre isso E aí você falou É fácil falar de uma coisa Que eu já uso não sei o que Cara, quando você trouxe o contexto Que você já usa isso E que você faz isso Ou que isso transformou o seu negócio Você mudou a comunicação daquilo Outro exemplo que eu vou lhe dar também Que você trouxe na relação disso É como que você não só se preparou Pra esse momento ali Como você percebeu coisas Você chegou pra mim E falou o seguinte Você foi até lá É que eu reparo nas coisas É que você foi até lá Você levou O nosso termo E falou Cara Eu peguei isso aqui de exemplo No outro No outro lugar que eu fui Viu o que você fez? Cara É tudo background Você não Ah tá Não, eu fiz aqui Foi, saiu Esse saiu Muito das vezes É porque É Há um background Há um repertório Então se você pudesse falar Não existe pessoa mais preparada Do que a que tem O improviso Cara Eu vou ter que concordar muito contigo Na verdade Ninguém Tudo é Tipo Porque cada detalhe aqui É tudo pensado É o óbvio Tudo Inclusive O roteiro que tá impresso aqui Foi uma pessoa que foi feita pra isso Blá blá Posicionamento de câmera A gente anotava as configurações Ó Esse episódio ficou X Esse episódio ficou Y E assim vai Tudo E você percebe Pelo mal O teu Você sabe que A tua linha Ela é muito mais Num perfil Muito mais Por exemplo Se a gente olhar Pra o Gabriel Ele vai anotar as coisas Perceptoras Ele é muito mais De dados É como se fosse assim Vamos pegar Você é mais humanas E o outro é mais exatas Você é muito mais humanas Então todas as relações humanas O seu cérebro capta Com muita força E não precisa desenhar Você não precisa escrever Agora Toda a parte técnica Você precisa escrever Aí o teu cérebro faz assim Então tudo que você faz Por exemplo Que você tenha que Meu Deus Eu tenho que me concentrar Demais pra fazer Não vai dar bom Pra você não dá bom Se você tiver que se concentrar Muito Não dá bom Sabe o que eu falo Pra todo aluno meu Que treinado comigo Vai num programa de televisão Seja pra um conflito Seja pra uma entrevista Seja pra uma palestra Seja pra um treinamento Seja pra uma reunião Todo mundo que me contrata Eu não cobro barato Eu cobro um dinheiro Bem bacana mesmo A pessoa tem que se dedicar Pra pagar tanto dinheiro Que eu cobro E aí qual o detalhe Eu falo assim pra elas Agora é a hora de treinar Agora é a hora de errar Porque na hora que você estiver Num programa ao vivo Você tem que acertar Não como uma só obrigação É porque você vai estar lá Aí todo mundo fala assim Tá e como vai ser Fala simples Quando chegar lá Você só tem que fazer Uma coisa Você só tem uma regra Sabia que todo aluno meu Todo mundo que é treinado por mim Tem que só ter uma regra Quando vai numa entrevista Uma palestra Ou numa reunião A regra é Divirta-se Injusto Mas tem que se divertir Se eu perguntar pra você Se você percebeu como tava Sentiu Tava tudo tranquilo Assim Você conseguiu enxergar o momento Eu tenho pessoas que conversam Como foi a palestra Ah cara Eu nem vi nada Eu subi Só fui falando E entreguei E não senti nada Pra que você fez isso? Não tem Eu por exemplo Toda vez que eu vou subir no palco Eu quase tenho um piripaque Todas as vezes Mas depois que eu subir Querido Eu me divirto Pra caraca Se não me puxar de lá Eu fico lá Esse é o ato Eu tenho que me divertir Eu assisti num filme Muito bom Que é o da O King Richard Que é o pai da Selen Williams Da Venus Williams E tem uma cena Que na hora que ele tá na quadra Que ele fala pra ela se divertir Minha filha e minha esposa Falou assim Ah igual pro pai fala Caraca Eu sempre falei aquilo E eu adoro aquilo Porque eu acredito Que você tem que se divertir Nas coisas Até nas coisas mais sérias Eu tenho um aluno Que é juiz E ele falou assim Carlos Não se aplica pra mim Não se aplica Divirta-se A ação divertir Não é tipo Sair dando gagalhadas É o divirta-se No sentido de deixar aquilo leve Daquilo ser tipo Prazeroso Do seu trabalho Como que eu sou prazeroso Num trabalho que eu tô julgando Uma ação de crime Alguma coisa assim Sim Eu falei não Ué Você tem que saber Que você está naquele ato E você Realmente está satisfeito Com aquela decisão De ser Eu tenho episódios aqui Cara Que eu tô aqui aprendendo Uma coisa muito complexa Muito pior do que a aula Que eu tive no ensino médio E eu tô me divertindo Ou Muitas vezes eu tô aqui Discordando Viermentemente Do convidado Assim Tipo Num nível de entrar Num atrito Mas eu tô Eu tô me deleitando Em prazer É isso aí É isso aí Pra mim É um xadrez É isso É isso Tem esse tesão Na comunicação de tudo É isso E essa é a mágica A mágica é essa É você Não deixar a vida passar Primeiro que tem uma relação Confusa das pessoas Sabia né Que o tempo não passa né Somos nós que passamos Pelo tempo O tempo está Nós passamos por ele Não é o tempo que morre Somos nós Então nós passamos Pelo tempo Gostou desse corte? Deixa o like E inscreva-se no canal